Boa! Bom dia, boa tarde, crianças. Hoje a tia vai contar uma historinha pra vocês, certo? O nome da historinha é Abelha Terência. Olha a abelha aqui, que linda essa abelha! Olha, elas têm uns traços amarelos, certo? Essa abelha, ela era muito diferente. Ela voava sempre cantando e sorridente. Adorava uma flor especial. E sabe qual era a flor que ela adorava? Olha essa daqui, ó. É a bela margarida. Dentre todas as flores, era a sua preferida. Olha que flor tão linda! Olha a cor dela, ó, branca e amarelinha. Linda essa flor, não é? Que a abelha gostava muito dela. Vamos ver o que aconteceu aqui, olha. Olha a abelha! Mais um dia, Terência foi bem cedo ver a margarida no campo e se deparou com uma grande chuva se aproximando. Shhh! Shhh! Olha o barulho da chuva! Terência voltou à colmeia voando com velocidade, porque podia ser uma tremenda tempestade. Foi mesmo, relâmpago e trovões. Durante todo o dia, estava no dia seguinte. Apareceu, no outro dia, tá certo? Tinha, ó, apareceu chuvas, trovões, muito barulho. No outro dia, apareceu o sol. E a alegria também! Então, a abelha voou, ó. Olha lá aqui, ó. Ela voou. Olha, olha o trovão. Olha como foi. Ficou o céu. Ó, ficou assim, ó. Ui! Mas a gente não precisa ter medo, né? Que no outro dia, fez o sol. Ó, ela voou para o campo para ver a margarida novamente. Eita, olha que linda! Ela voou bem alto para ver a margarida. Será que ela conseguiu ver? Vamos ver o que aconteceu. Mas a bela flor tinha caído por terra. Tristemente, olha a florzinha aqui, ó. Olha o que aconteceu com a flor. Ela caiu, ó. Olha a cara. Olha o jeito que ficou o rostinho da abelhinha, ó. Ficou muito triste ela com a abelha. A abelha ficou muito triste com a flor, não foi? Olha a carinha dela, a bichinha. Olha a flor, caiu no chão. Era a época das flores estarem em Florença. E as outras abelhinhas não entendiam. Elas preferiam flores diferentes, como o lírio ou a rosa. Para fazer do mel, né? Que a abelhinha... Quem lembra? A abelhinha dá o mel, não é isso? Elas precisavam das folhas para fazer também. A abelhinha ficou abatida durante muito tempo. Esperou que a tristeza passasse com passar o vento. Foi difícil, mas a vida no campo teve de continuar. E a abelhinha encontrou novas amigas para conversar. Ó, tá vendo o rostinho dela aqui? Tá mais feliz. Olha o sorriso dela. Olha que sorriso bonito da abelhinha. Tá diferente dessa daqui, não tá? Ó, olha aqui, ó. Aqui ela tava com o rosto assustado. E aqui com o rostinho triste. Ó como o rostinho dela tava triste aqui, ó. Certo? Porque ela tinha perdido a amiguinha dela, que era a flor margarida. Olha ela aqui, ó. Caidinha a bichinha. Ela ficou muito triste, mas depois... Passou o tempo, ela encontrou outros amigos e ficou... Feliz. Não foi, crianças? Muito bem, ó. Então, tia vai querer que vocês façam uma tarefinha bem legal. Certo? Quem gostou dessa historinha da abelha? Hum? Quem gostou da historinha? Então, vocês vão contar o que vocês gostaram dessa história. A mamãe vai gravar um vídeo com você falando que você gostou da história. Você gostou mais da abelhinha, da margarida. Certo? E o que aconteceu com a margarida? O que foi que aconteceu com ela? Tá certo? Então, a mamãe vai gravar um vídeo com você respondendo essas questões. Você gostou da história. Certo? Tia tá aguardando. Beijo.